A Bela e a Fera, ela é patricinha e ele é dono de favela Entre os dois tem uma enorme diferença Mas quando ama ela se torna pequena A Bela e a Fera, coração impossível, amor dilacerado O príncipe dela não chegou de cavalo Chegou armado e com segurança de um lado A Bela e a Fera, essa simples história do Duzin veio te contar Abra seu coração, deixa minha voz entrar Tenho certeza que vai te fazer chorar Vou ensinar sua família antes de agir Sua alma se vai, eles estão sofrendo aqui Se culpando por não conseguir, conseguir A minha sogra com o coração quebrado Olhando minha foto, você e teu irmão do lado E me pensou que era invencível Por influência se tornou psíquico E da banxida que o no tirou Lembro daquele moleque e ele no levou Agora só resta a dor Agora só resta a dor A minha mãe chora A minha mãe chora A Bela e a Fera Ela é Patrici, ele é dono de favela Entre os dois tem uma enorme diferença Mas quando ama ela se torna pequena Pequena A Bela e a Fera, coração impossível, amor dilacerado A Bela e a Fera Ela não chegou de cavalo Chegou armado e com seguranças do lado É, a Bela e a Fera A Bela e a Fera